Tipo assim né, porra pensando nela mano Amor nas dois legados na cama Te olho e te vejo como minha dama Sei que sou só um vagabundo E as vezes fico por aí nesse mundo Mas te trago uma flor E junto com ela trago o meu flor Aí Luke, acende mais um, bora voltar pra rec Junto nós dois pensamos em partir Pra um lugar bem longe daqui Pensamos até em Madrid Mas contigo qualquer coisa é boa para mim A saudade vem me matar Quando tô contigo tu me abraça Me matou no seu abraço E em cada trago do meu cigarro Você vem e vai E eu me perco nesse vai e bem Por favor fica meu bem Igual você não tem ninguém Talvez eu tenha procurado em outras O que só achei em você Por favor vem comigo nessa E vamos pagar pra ver As vezes eu fico a me entristecer Porque eu imagino o mundo sem você Sei que a gente tá aqui pra viver Mas é muito triste viver sem você Nós dizemos aqui Eu não me deixo de vir bem sem você Fica comigo, dei te Eu amo 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 Eu amo